O estudo divulgado pelo IPEA mostra que cerca de 49% da população percebe que a educação pública brasileira melhorou. Assim como nas regiões mais pobres, os grupos menos favorecidos, os grupos de renda mais baixa, eles tiveram uma melhora no acesso à educação, melhores condições de ensino. Isso obviamente se reflete na percepção que essas pessoas têm em relação à qualidade da educação. No ensino superior foi avaliado o PRO-ONI, Programa Universidade para Todos. 84,2% dos entrevistados acham que o número de vagas deve ser ampliado. Dentro da educação básica, o Programa Nacional do Livro Didático já beneficia todos os estudantes matriculados nas escolas públicas. Para 45% dos entrevistados, a quantidade de livros é pouca ou muito pouca. A pesquisa revela ainda desconhecimento sobre a gestão do ensino público, já que 71% da população não sabe sobre a existência dos conselhos escolares. Um dos pontos avaliados pelo IPEA foi o Programa Merenda Escolar do Governo Federal. 67,3% dos entrevistados responderam que a quantidade de alimentos servida aos alunos é suficiente. Sobre a qualidade das refeições, 59,5% avaliaram como boa ou muito boa. No geral tem muitas coisas boas aqui, não tem assim como falar melhor porque tudo é bom. Eu adoro o lanche daqui, é muito bom, muito gostoso. Todo dia é cardápio diferente aqui. Todo dia é leite com biscoito, todo dia é galinhado, outro dia é ovo com pão. É uma satisfação enorme para mim cozinhar para eles, eles merecem. É uma satisfação enorme para eles.